Boa noite, a graça e a par do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É com grande alegria e satisfação que estou aqui e agora aí dentro de sua casa com o poder de Cristo. E nessa noite vamos fazer mais uma oração da meia-noite em o nome do Senhor Jesus. E eu tenho a certeza, a convicção que o poder do Senhor Jesus vai se manifestar em sua vida, em sua casa, em sua família. Amém, povo de Deus? E olha só, desde já você já pode preparar a sua Bíblia em Hebreus 13. Hebreus capítulo 13 é a mensagem dessa noite em o nome de Cristo Jesus. E olha só, prepara a tua Bíblia, não esqueça do seu copo com água. Daqui a pouquinho estarei abençoando esta água em o nome do Senhor Jesus e eu tenho certeza que muitos milagres irão acontecer. Eu tenho a confiança que desde já essa água não é mais uma água comum, mas sim um veículo a transportar o poder de Deus, o poder de Cristo, a abençoar você. Amém, povo de Deus? Em nome de Cristo Jesus. E olha só, o nosso Senhor Jesus, há mais de dois mil anos, ele fez muitas maravilhas. Ele curou os enfermos, ele libertou os oprimidos, ele fez multiplicações, Ele saciou a fome dos famintos, ele saciou a sede dos sedentos, ele fez maravilhas acontecerem, ele fez coisas maravilhosas. Como está escrito, que todos os milagres de Cristo, que estão escritos, é para que todos creiam, acredite e sejam abençoados e salvos pelo Filho de Deus. E a Bíblia diz que não tinha como colocar todos os milagres, ainda que juntasse todos os livros do mundo, não tenha como colocar os milagres. Mas, isso está escrito, os milagres que fez o Senhor Jesus, mesmo após a sua ressurreição, ele ainda passou 40 dias com seus discípulos, fazendo maravilhas e milagres acontecer. Extraordinário o poder do nosso Senhor Jesus, aí vamos lá, hoje o poder do Senhor Jesus mudou, o Senhor Jesus Cristo mudou, o que é que você acha? Eu tenho a certeza que ele não mudou, ele continua o mesmo, eu sou um milagre do Senhor Jesus, e tenho a certeza que muitos que estão me assistindo, são milagres do Senhor Jesus, ele já fez muitos milagres na sua vida. Mas, de repente, agora, você está passando por um momento difícil, uma dificuldade, e isso está deixando você triste, sobrecarregado, até vem o pensamento, Jesus não me ouve, Jesus, eu acho que ele desistiu de mim, ele me abandonou, isso é mentira do diabo. O Senhor Jesus Cristo nunca desistiu de você, de sua casa, ele nunca te abandonou, mesmo quando, de repente, você vivia na idolatria, feitiçaria, sem rumo, sem direção, ele não te abandonou. Olha só, essa oração da minha noite, tenha certeza, é projeto dele, sim. É o Senhor Jesus Cristo que luta dia e noite para socorrer os oprimidos e sobrecarregados. O Senhor Jesus Cristo, ele veio, meu filho, para salvar. Ele disse, eu vim para que todos tenham vida, vida plena e em abundância. Por quê? Muitos não têm uma vida plena e abundante. Porque precisam conhecer mais e mais o Senhor Jesus, precisam serem devotos, seguidores dele, conhecer o seu nome e o seu poder e saber que Jesus Cristo não mudou. O poder dele continua o mesmo. Ele curou, sarou, libertou, ele quebrou maldições, ele expulsou demônios. Se você acreditar, nessa noite, o que ele fez no passado, meu filho, ele vai fazer hoje no presente. Tenha certeza disso. O poder dele vai se manifestar em sua vida, em sua casa, em sua família. Se há maldições, ele vai quebrar. Se há um vazio dentro de você, ele vai preencher esse vazio. Ele vai abrir portas para você. Ele vai fazer a multiplicação. Você que está passando por uma dificuldade financeira, profissional, o pouco que você tem em casa, peça ao Senhor Jesus que abençoe. Ele vai abençoar, vai multiplicar. Ele vai usar pessoas para ajudar você e seus filhos. Ele vai abrir porta de emprego. Nada ele vai deixar faltar. Tenha a consciência, tenha a certeza disso. Como está escrito, Nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. O justo é aquele que é justificado pela fé no Senhor Jesus, justificado no sangue de Cristo. Nunca vi o justo nem a descendência dele mendigar o pão. O pouco ou muito, o bom ou ruim, nunca vai faltar para aqueles que confiam e acreditam em Deus, em Cristo Jesus. Você precisa acreditar. Jesus Cristo é o mesmo, ele não mudou. E ele pode sim agora abençoar todas as áreas de sua vida. Ou uma área de sua vida que você está tendo grande dificuldade. Ele pode fazer a mudança, ele pode fazer a transformação, ele pode fazer sim. Sua vida mudar da água para o vinho. Ele pode fazer nova todas as coisas. Agora você precisa acreditar. Ele pode tirar a tristeza e colocar a alegria. Ele pode transformar sim o choro em alegria. O amargo em sabor de mel. A morte em vida. O desespero em paz. Ele é o príncipe da paz. Acredite. E una sua fé comigo no momento da oração. Invoque o Filho de Deus. E acredite o mesmo que fez. Ele continua fazendo e irá fazer maravilhas e milagres na vida daqueles que acreditam e confiam em seu nome. É como está escrito lá em Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é. Ele é recompensador de todos os que o buscam. Se você ler a Bíblia, há mais de dois mil anos, todos que buscaram o Senhor Jesus foram abençoados, curados, libertos. Tiveram a paz, a alegria. Levavam até Jesus os lunáticos. Pessoas que sofriam com ataques epiléticos. Pessoas que sofriam com maldição. Tenha certeza, pessoas depressivas. Jesus fazia, sim. A libertação expulsava demônios. Eu lembro uma mulher que estava há 18 anos, curvada. Ela vivia curvada. Procurou ajuda de todo jeito, de toda forma. Nunca conseguiu. Jesus disse, filha, ser livre desse mal. Jesus expulsou o demônio. Um espírito de enfermidade que estava na coluna dela, ela foi curada. Será que você está com algum problema de coluna? Será que você sofre com hernia de disco, bico de papagaio? Será que você está com alguma dor? Acredito mesmo, Jesus que curou aquela mulher, pode curar você. Mas, pastor, será que um espírito de enfermidade, se for, Jesus vai arrancar ele? E se for algo físico, se é um desgaste natural, se é algo físico, Jesus sim pode restaurar, meu filho. Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa impossível para o Senhor Jesus? Ele disse, tudo é possível àquele que crê. E ele disse também a seus discípulos, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Eu acredito nisso. O mesmo que fez, é o mesmo que faz, irá fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler agora? Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Olha o que a Bíblia está dizendo, olha só, Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Vamos lá, o mesmo ontem, o que fez no passado, os milagres e as maravilhas, é o mesmo ontem e hoje. O mesmo que fez no passado, que fez maravilhas, curas, maravilhas, coisas maravilhosas, o que ele fez, o sobrenatural. No passado, ele faz hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e sempre, meu filho. Então, eu tenho certeza que ele já fez sim milagres na sua vida. No passado, ele pode fazer hoje. Ele pode fazer. Você já tem experiência do que ele já fez, mas de repente agora você está enfrentando um problema maior, está com medo, está desesperado, desanimado, calma. Jesus, meu filho, é maior do que todos os seus problemas. E de repente você enfrentou um problema bem maior no passado, e Jesus venceu por você. Agora é algo mais simples. Mas por que você está temendo? Porque de repente você se afastou do Senhor Jesus. Porque de repente você esfriou espiritualmente, já não existe mais o primeiro amor, já não lê a Bíblia, já não ora como orava. Mas volta agora para Jesus e pede ajuda, ele vai te socorrer. O mesmo que fez maravilhas na tua vida, um exemplo, ontem, no passado, ele pode fazer hoje. Ele pode fazer amanhã. É só você acreditar. Não esqueça disso. Ele pode. É só você acreditar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a nossa oração, povo de Deus. Vamos fazer a nossa oração em o nome de Cristo Jesus. Vamos agora unir a nossa fé em o nome do Senhor Jesus Cristo, na certeza que milagres irão acontecer. O mesmo que fez ontem, no passado, é o mesmo que vai fazer hoje, agora, na sua vida, nessa oração da minha noite. Feche os seus olhos, mas abra o seu coração. Senhor Jesus Cristo, teu Senhor Jesus é todo o poder no céu e na terra. Ó Senhor, quantas maravilhas o Senhor fez no passado. Quantas maravilhas. Há dois mil anos o Senhor fez. E sim, agora, recente. Eu lembro, sim, de quantas pessoas, quantas curas e libertações o Senhor tem feito. E não posso esquecer, Senhor, do que o Senhor fez na minha vida. Me tirando da morte para a vida, das trevas para a luz. Transformando o amargo em sabor de mel, a morte em vida. Louvado seja o Senhor. E eu tenho toda a certeza e convicção que esta casa, esta família está sendo abençoada. E o mal que age nesta casa vai cair por terra agora. Os enfermos serão curados, os oprimidos libertos, as correntes quebradas. E toda a força do mal que age nesta casa, nesta família, o mal será vencido e derrotado agora. Sai desta casa a maldição. Sai atrás o mau desejo. O mal que impede esta família de vencer, de prosperar. O mal que age na vida deste homem e desta mulher. Sai agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, todo o mal está vencido e derrotado. Em nome do Senhor Jesus, saia. O mal está vencido, derrotado pelo poder de Cristo. Respire bem profundo. Sinta o poder do Senhor Jesus. Do alto a sua cabeça, a planta dos seus pés. Sinta a paz. Sinta o poder do Senhor Jesus dentro agora de sua casa. E tenha a convicção. Ele te abençoou. Hoje, agora. E se você permanecer em Cristo, sempre você será abençoado. Vamos agora tomar a água pelo poder de Cristo. Que ela está, sim, abençoada. Ela está, sim, com o poder de Cristo. Eu lembro, em uma situação que o Senhor Jesus pegou um pouco de saliva. Fez um lodo e colocou nos olhos do cego. O poder dele para despertar a fé daquele homem. O mesmo poder que fez aquele cego enxergar. É o mesmo poder que está aqui. Jesus não mudou. O poder dele não mudou. Então, você vai tomar a água ungida com o poder de Cristo. E um milagre, ou milagres, irão acontecer. Graças ao Senhor Jesus. Ele te abençoe e te ilumine. Até a próxima. Se o Senhor Jesus nos permitir. Seja cristocêntrico. O Senhor Jesus te abençoe. Até a próxima.